Sprint animado em Interlagos, vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Max Verstappen fez a ultrapassagem logo no início e caminhou tranquilo para a vitória, manteve ali uma média de um e pouquinho tal para o Norris, mas depois a gente viu que ele só estava mesmo segurando o ritmo, estava controlando, então a gente sabe que o Verstappen tem mais ritmo para entregar, tem mais performance para dar amanhã e claro que é o grande favorito para a corrida principal. Hoje venceu, Norris foi claramente o segundo mais rápido, não foi ameaçado, por exemplo, pelo Pérez em ritmo de corrida ou por outro carro, então você tem Verstappen e Norris com uma diferença muito grande para os demais, só que a diferença do Verstappen para o Norris também é considerável e aí se a gente exclui esses dois da equação da nossa análise, daquilo que a gente viu da sprint, nós tivemos um grid batalhando bastante durante toda a prova e é aí que as coisas ficam interessantes, porque para finalizar o pódio nós temos o Pérez, só que Pérez, Russell, Leclerc, Tissunoda, Hamilton, Saez, Ricardo, Piastre, Alonso, Stroll, Gasly, Yocom, esses caras disputaram bastante posições, esses caras lutaram muito, apareceram direto na transmissão porque estavam ali na troca de DRS, subindo posições, voltando, etc, com destaque para as Alfa Tauri, que eu acho que talvez seja o grande chamariz desse sprint. A Alfa Tauri andou junto das Ferraris e das Mercedes em ritmo puro durante a prova inteira, foi bem legal de acompanhar. Tissunoda e Ricardo não ficaram devendo nada a ninguém entre Mercedes e Ferrari e conseguiram resultados expressivos, o Ricardo não conseguiu fazer o ponto A, terminou em nono, mas o Tissunoda termina em sexto, e fazendo uma previsão para amanhã, isso obviamente acaba sendo excelente para Alfa Tauri. Eles trouxeram algumas atualizações grandes nas últimas duas corridas e o ganho de performance tem sido notável. Nós temos visto uma evolução nítida e clara, lembrando que é a base do carro de 2024. Não vou aqui dizer que eles vão estar toda corrida brigando com Ferrari e com Mercedes, mas o que nós vimos no Brasil hoje na sprint, com compostos idênticos, me dá uma, digamos assim, ideia de que essa Alfa Tauri pode sim vir a ser uma força de meio de pelotão bem interessante nas outras provas, Las Vegas e Abu Dhabi, além também de 2024, quem sabe tá dando um salto de qualidade bem legal. Foi a equipe que mais chamou atenção nessa sprint, por conta dessa surpresa na performance. Eu não sei se você concorda comigo, fala aí nos comentários se você tá de acordo. Quem também chamou atenção, mas dessa vez negativamente, foi a Mercedes e a Ferrari. As duas equipes não performaram conforme o que estava sendo previsto. Se você for ver bem, elas perderam bastante da capacidade do pneu relativamente cedo se comparado aos demais. Isso pode ter influenciado nessa análise da Alfa Tauri, por exemplo? Pode, mas principalmente o Hamilton e o Sainz perderam bastante no final da prova. Você via que eles realmente tiveram uma certa dificuldade, só que o Hamilton muito mais ainda. Tanto é que o Sainz chega no Hamilton e termina a prova a três décimos do Hamilton, enquanto o Ricardo tava um décimo atrás do Sainz. Ou seja, se tivesse mais uma volta ali, provavelmente o Hamilton ficaria fora dos pontos, pra você ter uma noção de como o Hamilton realmente ficou sem pneus no final da prova. O Russell teve ali uma diferença de dois e meio mais ou menos pro Leclerc, então ele não tava necessariamente ameaçado naquele finalzinho, mas também não conseguia chegar no Pérez, que era o terceiro colocado. Pérez que faz a ultrapassagem no Russell e vai embora. Então se você for fazer uma previsão pra amanhã, considerando que em termos de clima a pista deve tá mais ou menos a mesma coisa, não deve chover também, deve tá aquele solzinho e tal, Mercedes e Ferrari tem que abrir o olho. Porque são duas equipes que estão batalhando diretamente uma contra a outra, e obviamente que o ritmo apresentado na sprint não representa algo muito animador pra eles. E no caso do Hamilton, que tá disputando ali com o Pérez no campeonato de pilotos, o desempenho com certeza joga um balde de água fria. Porque depois você tem Las Vegas, que é uma pista que ninguém conhece e que não se sabe se vai ser boa de ultrapassar ou não. E depois você tem a Abu Dhabi, que por mais que tenha tido algumas mudanças importantes no layout, mudanças boas, também não dá pra garantir que vai ser uma corrida fácil de você ter ultrapassagens. Então esse grande prêmio do Brasil acaba sendo crucial pras aspirações tanto de Hamilton quanto de Pérez e de Mercedes também e Ferrari na briga direta. A performance dessas duas equipes deixou bastante a desejar e vamos ficar de olho amanhã pra ver se isso se repete ou se vão conseguir fazer algum ajuste dentro do parque fechado que minimize os efeitos desse desgaste excessivo ou dessa janela de pneu que às vezes não estava tão curta assim e você não conseguia manter o carro no ponto ideal. Outra equipe que chamou a atenção foi a Aston Martin. Aston Martin, como bem sabemos, ganhou algumas posições. Ganhou ali no caso Alonso quatro posições e tivemos também o Stroll ganhando cinco posições. Fez uma corrida sólida de recuperação. Só que esse chamar a atenção da Aston Martin, eu devo dizer que é um chamar a atenção com asterisco. Por que? Ela ultrapassou a Alpine, que é uma equipe que é muito de lua, tem ali a Williams, pra trás deles tem Haas, tem Alfa Romeo, ou seja, atrás da Aston Martin você não tem efetivamente rivais grandes grandiosos. Teve uma briga muito legal ali do Alonso com as Alpines, do Alonso e do Stroll né, com as Alpines. Também o Piastra estava naquele meio ali, o Alonso chega até inclusive próximo do Piastra no final da corrida. Teve uma briga legal, teve uma disputa interessante, o Ricardo também em um determinado momento esteve ali próximo dessa briga. Então você teve a Aston Martin brigando com esses caras em um determinado momento, mas faltou aquele a mais. A Aston Martin estava com uma certa dificuldade de velocidade reta, porém estava com uma tração de saída de curva excelente. Coisa que a Mercedes, por exemplo, não tinha. A Mercedes também estava com dificuldade na reta, mas não tinha a mesma tração da Aston Martin. Então a Aston Martin chamou a atenção positivamente por esse lado da questão de você ter uma boa tração e de conseguir recuperar algumas posições e brigar com uma galerinha que estava no mesmo ritmo ali da Ferrari e da Mercedes, só que vamos ver amanhã. Amanhã eles largam lá na frente e eu duvido muito que vão conseguir manter essas posições. Eu acho que a Aston Martin vai perder bastante amanhã. Eles devem ficar atrás de Mercedes, de Ferrari, talvez ali quem sabe até da Alfa Tauri se mantiverem esse ritmo, McLaren. Então eu não consigo ver Aston Martin tão forte assim para a corrida de amanhã. Mas enfim, esses foram os pontos altos em termos de corrida de equipes. Eu devo dizer que tivemos boas ultrapassagens, boas duas disputas no meio de pelotão. É claro que 99% acontecendo com DRS, mas você teve um outro piloto, tipo o Piastre ou Alonso, conseguindo ultrapassagens no Miolo, que é um trecho muito difícil de ultrapassar, mas que é sempre muito satisfatório também conseguir manobras ali naquele trecho, né? Então nós temos esse ponto a ser avaliado também. Eu quero saber a sua opinião da Sprint aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e de entrar na Instant Game para estar também adquirindo seus jogos e gift cards por preços mais acessíveis. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!